Fala que é o PX, cês não queria putaria? Então toma! Irlanda, vacilas, filha! Ela era fiel, leal e verdadeira E você só dando mancada de vacilação e bobeira Ela era fiel, leal e verdadeira E você só dando mancada de vacilação e bobeira Vou mandar um papo reto, não quero te deixar mal Mas sabe aonde tá sua ex? Tá sentando outro pau, tá quicando outro pau Tá sentando outro pau, tá gozendo outro pau Tá mamando outro pau, tá sentando outro pau Ela era fiel, leal e verdadeira E você só dando mancada de vacilação e bobeira Ela era fiel, leal e verdadeira E você só dando mancada de vacilação e bobeira Vou mandar um papo reto, não quero te deixar mal Mas sabe aonde tá sua ex? JB Grave, a qualidade do som automotivo Tá sentando outro pau, tá sentando outro pau Tá sentando outro pau, tá quicando outro pau Tá quicando outro pau, tá gozendo outro pau, tá gozendo outro pau, tá sentando outro pau Tá arrependido, nem tá dormindo Cê tá chorando, cê tá chorando Enquanto tô tá chorando, ela tá gemendo e outro macetando Vou mandar um papo reto, não quero te deixar mal Mas sabe aonde tá sua ex? Tá sentando outro pau, tá quicando outro pau Tá gemendo outro pau, tá gozendo outro pau Ela é safada e eu gosto de putaria Ela é safada e eu gosto de putaria Brota aqui na base pra gente fazer as coisinha Meus dedos na sua chata, minha boca no seu peito Tô burro na costela, eu puxo seu cabelo Meus dedos na sua chata, minha boca no seu peito Tô burro na costela, eu puxo seu cabelo Fica de quatro e pina bunda que eu vou te soltar no pelo Vou te soltar no pelo Ela é safada e eu gosto de putaria Brota aqui na base pra gente fazer as coisinha Ela é safada e eu gosto de putaria Brota aqui na base pra gente fazer as coisinha Meus dedos na sua chata, minha boca no seu peito Tô burro na costela, eu puxo seu cabelo Meus dedos na sua chata, minha boca no seu peito Tô burro na costela, eu puxo seu cabelo Fica de quatro e pina bunda que eu vou te soltar no pelo Vou te soltar, solta, 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 solta no pelo Vou te soltar, 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 soltar no pelo Visão Irlã, gravações JV Grave, a qualidade do som automotivou Então toma Capítulo dois da putaria Fala que é o PX Irlã, gravações Aniversário da blog Ela diz que ela gostava do maluqueiro Todo tatuado, a cara do freio, piada e quebrada Aniversário da blog E ela diz que ela gostava do maluqueiro Todo tatuado, a cara do freio, piada e quebrada E eu trouxe o seu presente, eu sou seu presentinho Eu trouxe o seu presente, eu sou seu presentinho O pretinho que faz gostoso vai te comer no quartinho O pretinho que faz gostoso vai te comer no quartinho Vou te comer no quartinho Senta a blog O pretinho que faz gostoso vai te comer no quartinho Vou te comer no quartinho Vou te comer no quartinho O pretinho que faz gostoso JP Paredão viaja, tá ligado? Paredão na quebrada, dois da madrugada Novinha safada, piranha safada Vou te levar pro beco, vai tomar uma setada Bota a mão na parede, empina a bunda, lava e vara Bota a mão na parede, empina a bunda, lava e vara Bota a mão na parede, empina a bunda, lava e vara Bota a mão na parede, empina a bunda, lava e vara Bota a mão na parede, empina a bunda, lava e vara Bota a mão na parede, visão Maredão na quebrada, desde a madrugada Bovinha safada, piranha safada Vou te levar pro Beto, vai tomar a pirocada Bota a mão na parede, empina a bunda, lava e vara Bota a mão na parede, empina a bunda, lava e vara Bota a mão na parede, empina a bunda, lava e vara Bota a mão na parede Bota a mão na parede, empina a bunda, lava e vara Bota a mão na parede, empina a bunda, lava e vara Bota a mão na parede, empina a bunda, lava e vara Bota a mão na parede Visão Vitor Rangel C10 Adelso Pagodão Vítalo C10 Baredão Mídia Som Vítalo do Celta Alô DJ Álvaro Máximo Respeito Imagina essa parada no Bailão do Bom A novinha fumou um bagulho, me ligou e brotou lá em casa Disse que tá com a pepeca piscando e tá com vontade da minha botada Vou meter na pepeca alombrada Vou meter na novinha chapada Vou meter na pepeca alombrada Todas elas são maravilhosas Todas elas são maravilhosas Além de serem lindas São as gostosas Minha amiga me ligou e falou pra mim assim Que bebeu whisky e bateu fogo e tá com vontade de sentar em mim Vai, vai Vou meter na pepeca alombrada Vou meter na novinha chapada Vou meter na pepeca alombrada Vou meter na pepeca alombrada Vou meter na pepeca alombrada Vou meter na novinha chapada Vou meter na pepeca alombrada Eu tava de cara e sua xereca me deu onda Eu tava de cara e sua xereca me deu onda Senta safadona Ou senta sua piranha Senta safadona Fala que é o PX, se eu não queria putaria, então toma